Oi gente, tudo bom? Eu sou a Vucinha e hoje eu vou te ensinar a fazer um cookie de chocolate com gotinhas de chocolate, que ele é maravilhoso. Ele é bem macio por dentro, crocante por fora, fácil e muito fazer. Fica pronto em só 15 minutos, você vai amar. Antes de tudo, já pré-aquece o seu forno a 180 graus Celsius e deixa ele ligado quando a gente prepara a nossa massa do cookie. Em uma tigela, coloca 1 terço de xícara de açúcar mascavo, 1 terço de xícara de açúcar demerara refinado ou cristal, 80 ml de óleo, mistura tudo. 1 quarto de xícara de pasta de amendoim. 2 colheres de sopa de cacau em pó, mistura. Adiciona 3 quartos de xícara de farinha de trigo integral, você pode também usar farinha de trigo branca e se você quiser uma versão sem glúten, a minha sugestão é que você use meia xícara de farinha de arroz e 1 quarto de xícara de polvilho doce ou amido de milho, tá bom? Então até aveia, aveia em flocos, aveia em flocos finos fica muito bom no lugar do polvilho, tá? Meia colher de chá de fermento em pó, uma pitadinha de sal, mistura tudo. Se você perceber que a sua massa tá muito seca, você pode colocar uma colherzinha ou no máximo duas de leite vegetal. Mistura e finaliza com um pouquinho de gotas de chocolate ou chocolate picadinho e mistura com as suas mãos mesmo. Faz bolinhas e coloca em uma assadeira com papel manteiga. Achata um pouco cada bolinha com seus dedos. Leva pra assar por 15 minutos. 15 minutos! Não deixe assando mais do que isso, porque sempre que a gente assa um cookie, depois que a gente tira do forno, ele continua assando. Depois de 15 minutos, você vai encostar no seu cookie e ele vai estar um pouco mole. Resista a tentação de deixar ele no forno, porque ele vai endurecer depois que esfriar. Então é só 15 minutos mesmo, tá bom? Se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha também nas outras redes sociais. Se inscreve se você ainda não se inscreveu no canal da SBB, porque toda receita da semana tem muita receita incrível, e feita com muito amor e carinho pra você. Você já conhece o Instagram e o site da SBB? O site deles é maravilhoso. Tem umas canecas lindas, tem camiseta, tem muito material incrível. Eu sou filiada e quando você se filia, você ajuda e incentiva a SBB a continuar fazendo esse trabalho tão incrível que eles fazem pelos animais, pelo planeta e pelas pessoas. Pergunta! Cookie é pra comer de sobremesa ou num lanchinho datário? Tipo, sabe, com um cafezinho? Comenta aí pra mim, eu quero saber. Pra mim, cookie entra como um lanchinho. Entra pra tomar com chocolate gelado, com chocolate quente, com café com leite. Mas pra mim não é sobremesa. Eu não acho que é tão chamativa pra ser uma sobremesa. Mas eu nunca dispense um cookie com um lanchinho da manhã ou da tarde. E você, comenta aí pra mim. Faz, me diz depois o que você achou e até a próxima. Tchau! Tchau!